Não sei que horas tem, a gente já tá aqui um tempão, já nem sei, né Alessandro? A gente já tá aqui um tempão nessa capsa aqui, esperando mulher e nada de vinho. Tô aproveitando pra fazer uma gravação pequena agora, porque a maioria das pessoas já saiu, não tem mais ninguém aqui, entendeu? Mas, pra vocês verem mais ou menos como é que é aqui dentro, tá? Tô fazendo bem devagarzinho, bem assim pequenininho, porque não dá pra pessoa ver, porque a gente não pode ficar mostrando, né? Então, queria que vocês vissem a demora que tá sendo o atendimento. A gente tá aqui há mais de duas horas, hein? Mais de três horas já. Parece fazer de propósito. Alessandro, olha aqui. Vou botar um pouquinho. Eu, meu irmão apareceu aí na frente da câmera. O telefone tá toda hora de ligar, mas vou falar pra vocês aí, ó. Isso aí é a vida aqui do capsa, tá gente? A gente vem pra cá, a gente fica toda a vida, o pessoal não dá muita atenção. É por isso que meu irmão não gosta de vir aqui. E quando tá cheio também, tá cheio de gente com problema. Aí mesmo que meu irmão não goste. Nós estamos aqui há mais de duas horas. Tudo bem que a gente tá esperando a psicóloga, ele tá atendendo, entendeu? Mas sempre é muito pouco o caso. E aí eles insistem que a gente tem que ficar aqui o dia todo à disposição deles. É isso aí. Vou desligar o vídeo porque a gente não vai estar gravando aqui, né? Mesmo porque é pra não mostrar as outras pessoas. Embora, como eu tô falando, tá bem vazio agora, tá? A pessoa tá lá pra dentro, outros saíram. Porque tem muita gente problemática aqui. Isso dá nos nervos da gente. Um beijo pra vocês, meu Deus. Deixa eu virar aqui.